No ano de 51, este fato aconteceu Que o moço na Bahia foi castigado por Deus Era um moço muito rico, mas no fim tudo perdeu Por causa do seu orgulho, a Deus desobedeceu Foi trocar Deus por dinheiro, o castigo recebeu Na cidade que ele morava, morava um fazendeiro Era um homem muito crente, também cheio de dinheiro Tinha uma filha única e não tinha mais herdeiro O moço se interessou pela filha do fazendeiro Não foi tanto pela moça, foi mais pelo seu dinheiro Pediu a moça em casamento, respondeu o fazendeiro Pra casar com minha filha, tem que ser crente primeiro Pois era um homem de Deus, não pensava no dinheiro Pensava na salvação do nosso Deus verdadeiro Na batalha do evangelho, aquele homem era um guerreiro Pra crescer mais a riqueza, o moço se converteu Aceitando o evangelho, não para servir a Deus Mas nada adiantou, veja o que aconteceu No dia do batizado, quando nas águas desceu Era grande o seu pecado, o castigo recebeu O moço ficou louco, tudo que tinha perdeu Quis brincar com a santidade, que ela vem de Deus O batismo nas águas até Jesus recebeu Pra que sirva de exemplo, pra quem já se converteu Que pega seu dinheiro e troca pelo amor de Deus Meu amigo, escute agora, vou lhe dar opinião Se quiser aceitar Jesus, aceite de coração Não troque ele por dinheiro, que não é rose e feijão Tem muitos aí trocando interessados nos milhão Mas nada disso adianta, estão comprando a condenação E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL